Deus manda dizer pra você que o que ele vai fazer não é pra morte, não é pra morte, mas que é pra você ter equilíbrio. Tem hora que a gente assusta com determinadas situações, mas não é pra morte, mas é pra Deus te dar uma grande confirmação. Então tem situações, às vezes, que a gente vive com Deus que a gente não entende, parece que é o fim, é a morte, a gente desespera. Deus manda dizer pra você isso que vai acontecer, o que já tá caminhando, o que já tá acontecendo, não é pra morte. É pra Deus colocar na sua mão uma confirmação. Então tem hora que a gente quer fazer do nosso jeito, do nosso jeito não vai. Mas do jeito de Deus, ele chega, ele executa, ele faz, nós não entendemos. Então ele manda dizer pra você, se isenta de qualquer responsabilidade sobre isso, porque eu tô no controle dela. A responsabilidade de Deus não é sua. O que vai acontecer não é pra morte, mas é pra Deus te dar uma confirmação. Ele precisa criar essa situação toda que vai ser criada. Ele precisa colocar em andamento o projeto dele. E no final ele vai te dar uma confirmação de algo que você vai agradecer a Deus depois. Então ele manda dizer pra você, nada do que tá acontecendo, ou que vai acontecer, é para a morte. Mas é para a glória do meu nome. Pra que eu seja honrado dentro do seu cenário. É tudo para ele e por ele. E você vai confiar em Deus. Então ele manda falar pra você, tire das suas costas uma responsabilidade que você colocou que você não tem. Depois você vai entender o que Deus tá falando pra você. E por trás de tudo isso, ele vai se manifestar, trazendo pra você uma confirmação. Então aguarda e espera o agir de Deus. Deixa ele trabalhar. Que no final de tudo isso, você terá gratidão por ele. Que Deus te abençoe.